Muito bem, muito boa noite a todos e a todas. Eu tenho o prazer aqui de estar no dia de encerramento do 15º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, com a presença do nosso palestrante Gabriel Jamur, que coordena um grupo de estudos sobre saneamento, regulação do saneamento no Núcleo de Direito Setorial e Regulatório. E eu gostaria então de passar a palavra ao Pedro Henrique, para que ele possa situar o esforço desse evento e, posteriormente, eu faço a apresentação do nosso palestrante. Muito obrigado, professor. Boa noite ao senhor, boa noite, doutor Gabriel, a todos que acompanham mais uma palestra. Como o professor já bem adiantou, este é o evento de encerramento do 15º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Universidade de Brasília. É um evento sob a coordenação do professor Márcio Hório Aranha, em parceria com todos os grupos que compõem o Núcleo de Direito Setorial e Regulatório. EGTEL, GEEL, GETRA, GEZAN, GEFIN, GEZANE. Esse ciclo de palestras em específico, o 15º, focou na expansão regulatória e abordou para pós-experiências regulatórias em criptoativos, inteligência artificial, mercado de gás, energia, qualidade regulatória, proteção ambiental, aviação civil e, agora, para concluir em saneamento básico para essa palestra, que será a de número 215 desse evento, desse ciclo, que é um dos mais antigos, se não o mais antigo ainda em andamento na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Muito obrigado, professor, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu queria, então, apresentar o nosso palestrante, eu serei bem sucinto porque ele dispensa apresentações. É uma pessoa que é, indubitavelmente, um pesquisador de grande relevo na área de saneamento básico e tem ministrado cursos e coordenado pesquisas que são muito importantes nesse setor, de forma que eu vou me restringir a essa sua participação institucional na Universidade de Brasília. Obviamente, ele tem outras credenciais que são fáceis de serem encontradas na sua biografia, mas eu me concentro aqui na referência ao professor Gabriel Jamur como coordenador do grupo de estudos GESANE, GESANE, que é o grupo de estudos sobre saneamento básico do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da UNB. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao nosso palestrante para a sua apresentação. Agradeço ao professor Iorio. Quando o professor Iorio me fez o convite dessa palestra, ele não tinha me alertado que ia ser a palestra de encerramento. Então, eu ouvindo ali a fala do Pedro, a frase que me veio à cabeça foi aquela expressão dos americanos, Big Shoes to Feel. Aqui os shows são enormes, põe big nisso. Então, fico muito contente com o convite, professor Iorio. Parabeniza a organização do evento, um evento de relevância nacional, que, mais do que nunca, apenas reforça o importante papel que o Núcleo de Direito Setorial e Regulatório tem para os estudos atinentes a direito econômico, direito da regulação no Brasil e, ainda mais, aqui na nossa Brasília, que está no centro de tudo, está no centro de todas as discussões no Brasil inteiro. Então, é um centro de referência. O professor Iorio, o nosso professor Iorio, é, sobretudo aqui, a grande referência nessas temáticas. Eu fico muito grato e fico muito honrado de poder compartilhar essa noite de hoje com todas e todos aqui. Pois bem, nós temos aqui uma hora de exposição. Eu já adianto que, provavelmente, eu vou estourar um pouquinho, porque eu faço muito slide e eu gosto de falar. Então, fiquem à vontade para me interromper, usem ferramentas de levantar, não se for o caso, e depois a gente vai ter ali aquele momento de debate, de perguntas e de discussões aqui sobre a temática. Eu vou compartilhar a minha tela. Caso vocês não estejam vendo, por favor, me avise. Um segundo, só, por favor. A tela está aparecendo para todos, né? Estamos, estamos vendo. Perfeito. Ótimo. Bom, deixa eu começar já com a palestra. O meu tema de hoje é tratar da transição setorial no setor de saneamento básico, sobretudo nos serviços de água e esgotamento sanitário, abastecimento de água e esgotamento sanitário, ante ao novo, que nem é mais tão novo, ele já vai fazer dois anos daqui a pouco, o novo marco de saneamento básico, né? Ele foi aprovado em 2020, aqui no nosso ciclo de palestra sobre participação regulatória, Núcleo de Direito do Setor Irregulatório da Universidade de Brasília. Como o professor Iori colocou, nós temos um grupo de estudos dentro do Núcleo de Direito Setorial Regulatório que trata especificamente de saneamento básico. A gente tem pesquisadores de todo o país, o grupo desde o início, sobretudo em razão da organização dos serviços de saneamento, em que a gente tem uma competência acima de tudo municipal, uma titularidade municipal, então eu tenho a atividade de saneamento espraiada por todo o país e que exige a existência de um polo, de um polo condutor, de um polo norteador ali, para agregar diversas experiências aqui sobre o saneamento básico. Até por isso a gente agregou o nacional ali no nosso grupo de estudos, não é uma coisa um pouco megalomaníaca, mas é em razão disso, a gente tem participantes do nosso grupo de estudos das regiões sul a norte do país. Em todas as regiões brasileiras, grande parte dos estados, em quase todos os estados, com toda certeza, nós temos participantes aqui no grupo. A gente tem mais de 100 participantes no total no grupo, mas ativos em torno de 30, 40 pesquisadores envolvidos nas pesquisas que a gente desenvolve no grupo de estudos. Bom, qual que é o nosso plano para hoje? Sobre o que a gente vai tratar? Eu vou passar um olhar bem rápido acerca do contexto geral do setor do saneamento básico, tratar das perspectivas, a transição, trazidas aqui pelo novo marco do saneamento básico, a Lei 14.026 de 2020, os principais vetores da transição setorial pela qual a gente está passando. Dá uma olhada, mas esses dois últimos pontos talvez nem tanto, porque aqui daí é uma coisa muito específica, as metas e prazo estabelecidos na lei e a regulação setorial e o papel a ser exercido aqui pela ANT. Bom, saneamento básico. Quando a gente fala em saneamento básico, do que a gente está falando? Se eu for utilizar um conceito amplo sobre saneamento básico, eu utilizaria esse conceito da OMS, que trata o saneamento como controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeito deletério sobre o seu bem-estar físico, mental ou social. Ou seja, eu tenho aqui um conceito de saneamento que está intimamente ligado à ideia de saneamento ambiental, uma perspectiva muito ampla do que vem a ser aqui o saneamento básico. Acho que o mais importante como vetor orientador aqui da nossa discussão é que o saneamento básico é um direito humano. É um direito humano. A gente tem que ter um longo histórico de construção do saneamento como um direito humano. Ano passado, a gente teve a oportunidade de discutir esse tema no Gessane com a professora Mirina Fachin. Mas, para utilizar aqui um marco importante, a resolução da Assembleia Geral da ONU que indicou que reconhece o direito à água potável, limpa e segura e ao saneamento como um direito humano que é essencial para a completa fruição da vida e de todos os direitos humanos. O saneamento básico é um ODS, é o ODS número 6, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para assegurar a disponibilidade de gestão sustentável de água e saneamento para todas e todos dentro das metas definidas do programa da ONU. Então, uma perspectiva internacional de saneamento básico é compreendida aqui como um direito humano. uma perspectiva constitucional o saneamento básico tem que ser compreendido como um direito fundamental social e aqui já peço vênias as diversas discussões que a gente tem sobre essas perspectivas de dimensões de direitos fundamentais mas seria como se fosse um direito fundamental de segunda dimensão e ali com base no artigo 6 e artigo 7 da Constituição e um direito fundamental transgeracional trabalhando aqui com uma perspectiva de quarta dimensão adotando-se ali aquela ideia de Ingo Salet de dimensões de direitos fundamentais inclusive alguns autores indicam que o saneamento seria um direito de sexta dimensão Zumar Fachin por exemplo indica essa perspectiva mas basicamente quando a gente trata de saneamento a gente está falando de acesso acesso à saúde e acesso ao meio ambiente as decisões do Supremo Tribunal Federal que tratam de saneamento básico elas reconhecem essa perspectiva de saneamento isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz com um colega de doutorado do ano passado que a gente analisou toda a jurisprudência do Supremo que trata de saneamento básico pós 88 e observamos aqui que 16% dos casos trabalham com saneamento básico sob uma perspectiva de direitos fundamentais justamente ou direito ao meio ambiente ou direito à saúde ou os dois para o tema da nossa palestra de hoje na verdade na perspectiva da lei nacional de saneamento básico o saneamento ele é composto por atividades a gente não tem aquele conceito tão amplo quanto o conceito da OMS ou essa perspectiva de direitos humanos em sentido muito amplo eu tenho quatro atividades econômicas específicas o serviço de abastecimento de água o serviço de esgotamento sanitário o serviço relacionado a coleta e manejo de resíduos sódios e os serviços relacionados a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas para a nossa conversa de hoje importam sobretudo o meu círculo ficou um pouco torto mas importam sobretudo o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário sobre isso que a gente vai tratar hoje peço venas resíduos sódios a gente tem universo a parte drenagem e manejo de águas pluviais temos mais um universo a parte que a gente não vai conseguir enfrentar hoje bom quando a gente fala de marco normativo do saneamento básico veja essa é uma discussão a nossa palestra de hoje é uma palestra situada no núcleo do programa de pós-graduação em direito da universidade de Brasília então o nosso olhar é acerca do saneamento básico eu tenho aqui vários olhares possíveis essa imagem da cidade isso aqui é Florianópolis tem questões de engenharia aqui existentes questões relacionadas ao planejamento urbano questões de saúde pública tem várias questões envolvidas mas o nosso olhar é um olhar sobretudo jurídico então quando eu falo em marco normativo do que eu estou falando eu estou falando para começo de conversa das leis que regulam a matéria em âmbito nacional sobretudo a lei nacional saneamento básico a lei nacional das reis de sólidos decretos regulamentadores etc mas eu falo também de normas que vão reger as relações contratuais entre o prestador de serviço e o consumidor então tem aqui questões relacionadas a linde o código civil CDC tem normas relacionadas a política urbana o estatuto da cidade o estatuto da metrópole normas relacionadas a eu estou falando de um serviço que é público que é otorgado por meio de concessões de serviço público eu tenho outros arranjos aqui contratuais de parcerias públicos privadas ou de arranjos interinstitucionais né entre interfederativos desculpa ou estão relacionados a consórcios públicos ou mesmo a estatais tem as normas que vão tratar da política nacional de recursos hídricos toda a regulação da ANA código de águas etc normas ambientais toda a legislação brasileira de meio ambiente normas específicas da ANVISA normas que vão cuidar por exemplo de questões relacionadas a tratamento da água e planos né o plano nacional de saneamento básico mas eu tenho aqui também planos em nível regional em nível municipal que são muito importantes e aqui não está presente mas a gente tem aqui acima de tudo a constituição né se eu indico que o saneamento ele é um direito fundamental social um direito fundamental transgeracional eu tenho como vértice hermenêutico-axiológico desse microsistema aqui o texto constitucional que vai discutir o saneamento sobre essa perspectiva o novo marco normativo de saneamento básico quando eu falo dele eu trato na verdade da reforma implementada na lei nacional de saneamento básico na lei 11.445 de 2007 pela lei 14.026 de 2020 que alterou várias normas alterou toda a estrutura por exemplo da ANA alterou lei de concessões alterou várias normas várias leis o mais a mais importante aqui para a nossa conversa de hoje é além da segurança de saneamento básico e essa reforma implementada por essa lei ela passa por quatro vetores principais é o primeiro vetor a universalização do serviço de saneamento básico o segundo vetor eu tenho uma alteração da estrutura competitiva setorial é eu vou tratar desses vetores mais adiante um por um fiquem tranquilas e tranquilas a prestação regionalizada do serviço de saneamento básico uma perspectiva de investimentos cruzados e uma regulação nacional para atividade de saneamento básico e não federal veja no saneamento eu tenho algo que é fundamental que é o cerne aqui dos nossos problemas e das nossas soluções eu tenho um serviço que a titularidade é basicamente municipal ela é originalmente municipal porém em razão das dificuldades que a gente tem no municipalismo brasileiro essa atividade ela foi se concentrando no âmbito dos estados e a lei nacional de saneamento básico busca construir aqui uma regulação que seja nacional eu não estou federalizando as competências acerca da regulação setorial mas eu nacionalizo eu quero um panorama que ele seja uniforme em âmbito nacional de maneira a orientar a atividade regulatória a ser desenvolvida em âmbito local ou regional bom vamos fazer aqui análise então de cada um desses vetores dessa transição setorial o primeiro vetor é o vetor que vai tratar da universalização do serviço de saneamento básico se eu falo de saneamento básico sob uma perspectiva de direitos humanos eu estou falando de uma perspectiva de acesso acesso a sobretudo direito à saúde e direito ao meio ambiente mas direito à saúde não apenas só direito à saúde não apenas direito ao meio ambiente estou falando de moradia adequada estou falando de acesso democrático à cidade a alimentação adequada educação eu tenho estudos que demonstram que alunos que fazem o Enem e possuem maior acesso ao seu elemento básico eles têm até notas mais altas e várias outras questões mas o impacto com toda certeza mais imediato em termos de saúde pública eu tenho uma redução brutal em termos de doença de veiculação hídrica e questões relacionadas ao meio ambiente por motivos óbvios o meio ambiente aqui ele é central quando eu falo por exemplo em acesso a esgotamento sanitário o marco ele define de maneira muito específica duas grandes metas num determinado prazo 99% da população brasileira com acesso a água potável e 90% da população brasileira com acesso a coleta e a tratamento de esgotos até quando? até 31 de dezembro de 2033 esse é o primeiro vetor por que que esse vetor ele é tão importante por que que ele está em primeiro lugar? porque lembra quando eu indiquei pra vocês que o nosso marco normativo ele tem uma bússola aqui em cima no texto constitucional e ele orienta toda a interpretação do microsistema regulatório a universalização como métodos direitos fundamentais ali como base dessa estrutura eles vão orientar a construção da estrutura setorial quando eu falo por exemplo equilíbrio econômico financeiro de contrato de concessão de serviço público em abastecimento de água eu estou falando de equilíbrio econômico financeiro pra garantir sustentabilidade econômica pra esse contrato em longo prazo e acesso daí a universalização a consecução dessa meta de universalização usando aqui o conceito de Faraco Pereira Neto e coutinho universalizar significa tornar determinada categoria de serviço fruível por todos os segmentos sociais de forma ampla sem limitações decorrentes de condicionantes econômicos geográficos e culturais eu tenho aqui um conceito baseado nos objetivos centrais da república que quando vão estabelecer o desenvolvimento nacional a erradicação da pobreza a promoção do bem-estar geral etc eu defino os serviços públicos que eles tem que ser garantidos a todas e todos a gente tem aqui vários exemplos de universalização de políticas públicas em setores econômicos específicos podemos utilizar como exemplo telecomunicações e energia elétrica em que a gente tem praticamente o serviço universalizado em âmbito nacional praticamente não efetivamente universalizado em âmbito nacional energia elétrica em alguns lugares menos mas sobretudo ali depois das políticas do início dos anos 2000 como programa Luz para Torres etc a gente tem teve uma ampliação do acesso a energia elétrica muito grande no país porém em pleno século 21 nós temos índices de acesso abastecimento de água e atendimento de esgoto que são muito mais baixos do que aqueles outros serviços e eu estou tratando aqui de água essencial a água essencial para a vida para a gente utilizar um chavão o eu não tenho acesso a água potável em todo o país na verdade os índices que nós temos veja os dados que nós temos em saneamento sempre são com dois três anos de atraso porque o SNIS o Sistema Nacional de Informação e Ensenamento ele é consolidado anualmente então o último dado que a gente tem mais atual é de 2019 eu tenho 92% da população brasileira hoje com atendimento urbano de água mas 83% com atendimento total de água coleta de esgoto que apenas eu receber o esgoto e jogar esse esgoto em algum lugar eu posso passar ele por tratamento ou não eu tenho apenas 60% da população brasileira os outros 40% estão com esgoto ou a céu aberto ou com soluções alternativas como faças por exemplo sépticas o índice de esgoto tratado em relação a água consumida é em torno de 49% disso então eu tenho índices muito baixos em relação a essas outras atividades aqui econômicas esses outros setores econômicos que foram efetivamente universalizados por isso que essa meta que nós temos para universalização dos serviços ela é tão desafiadora os municípios por exemplo foram contra na discussão parlamentar acerca dessa meta os municípios foram contrários a isso porque eu tenho aqui uma necessidade muito grande de mobilização de recursos e organização de políticas públicas mas por que que eu tenho energia elétrica e telecomunicações 100% praticamente de acesso é muito simples porque nesses serviços eu tenho mais investimento eu tive historicamente nas últimas três décadas pelo menos um volume de investimento suficiente para esses serviços serem universalizados eu tive uma reestruturação setorial em ambos os setores sobretudo a partir da década de 90 para frente duas três reformas setoriais importantes em energia elétrica nesse período o o recebe ali na década de 90 o novo modelo de setor elétrico a partir do início dos anos 2000 etc mas eu consegui aqui a universalização deles em razão de nível de investimento olha o ensinamento básico eu tenho um nível de investimento muito mais baixo segundo esse estudo da KPMG feita em parceria com a Bicom Sindicom para alcançar a meta de universalização do serviço de esgotamento sanitário e abastecimento de água até 2033 eu preciso de 753 bilhões de reais eu tenho um volume de investimento que ele é brutal é um volume muito alto é evidente que os municípios brasileiros não tem hoje como mobilizar esse volume de recursos para alcançar aquela meta é o e veja ainda que eu tenha investimento de 753 bilhões esse estudo mostra que em externalidades positivas criadas em razão desses investimentos eu tenho aqui 1.2 trilhões de reais nesse período o bom só tem essa necessidade de investimento o que que a reforma faz com o tema da universalização primeira coisa ela coloca a universalização como o nosso norte ali do sistema é o principal objetivo do marco legal toda a estrutura do setor de saneamento básico ele visa assegurar a universalização dos serviços em razão desse desafio nacional que a gente tem hoje ele define a universalização de maneira progressiva como qualquer direito social eu preciso de investimento esses investimentos são progressivos eles tem ali um longo tempo de maturação etc nós já tínhamos no plano nacional de saneamento básico essa meta estabelecida até 2033 100% de água até 2033 90% ali mais ou menos de esgoto o que a reforma faz é estabelecer isso é positivar essa orientação da política setorial nacional então eu estabeleço de maneira concreta no artigo 11b da lei nacional de saneamento básico aquela meta que eu havia apontado para vocês além de outras metas quantitativas de não intermitência no abastecimento de redução de perdas e melhoria de processo de tratamento que devem ser incorporadas depois aos contratos essas metas elas são metas que são impostas tanto no âmbito da prestação municipal quanto no âmbito da prestação regionalizada dos serviços essas metas elas são metas para quem elas são metas para o prestador não elas são metas para o gestor público o gestor público deve mobilizar os recursos necessários para isso seja ele prestando diretamente isso seja ele fazendo um contrato de programa com o prestador estadual que eu tenho ali ou com com uma concessão de serviço público uma PPP ou vários outros arranjos contratuais mas de maneira viabilizar isso que isso aconteça inclusive com a possibilidade de ampliação desse prazo até 2040 para municípios que ficarem aqui de fora da prestação regionalizada mas todos aqueles vetores que eu havia comentado com vocês eles servem na verdade para alcançar essa grande meta aqui de universalização então essa meta passa a ser condição de validade dos contratos eu estabeleço um prazo até 31 de março de 2022 para viabilização dos contratos em vigor para ingresso dessa meta eu tenho o todo um processo de reorganização essa é uma grande discussão que está acontecendo agora porque eu preciso que os operadores demonstrem capacidade econômica financeira para atingir a meta até 2033 não tenho dúvidas que isso vai abrange os prestadores estaduais mas há uma discussão se isso abrange também os contratos de concessão porque nos contratos de concessão o parágrafo segundo ele vai estabelecer que o município define a partir da da sua opção política de como alcançar essa meta essas metas elas podem ser incorporadas nos contratos elas não tem como ser incorporadas a fórceps em razão do processo licitatório que originou cada um desses contratos porém elas podem ser incorporadas mediante aditivos e equilíbrio econômico financeiro então os municípios eles têm três opções aqui de acordo com a lei para atingir essas metas a prestação direta da parcela remanescente que não está abrangida por um contrato de concessão existente uma licitação complementar para atingir a totalidade da meta mas isso só é viável em casos em que a concessão ela não é feita com exclusividade para o operador ou com aditamento dos contratos já licitados assegurado aqui reequilíbrio econômico financeiro em parceria com um concessionário de serviço público bom então eu tenho aqui o meu primeiro vetor o vetor orientador de todos os demais a universalização dos serviços como segundo vetor nós temos a alteração da estrutura setorial é baseada aqui em dois aspectos que são importantes a seleção competitiva do prestador é um princípio estruturante e obrigatório a partir da reforma do marco legal e a formalização das relações entre titular da atividade e prestador da atividade formalizadas em contratos por que que eu tenho aqui uma alteração dessa estrutura setorial da alteração da estrutura econômica da alteração da estrutura competitiva setorial o modelo que a gente tinha vigente no Brasil é bem vigente na verdade até hoje é o modelo do planado é o modelo ali que vem do final da década de 60 mas com mais força na década de 70 em que ele estabelece ao BNH e a criação de fundos específicos o financiamento para ampliação do sistema porém condiciona-se esse financiamento a criação de planos estaduais e empresas estaduais para prestação da atividade então os municípios que tivessem interesse em acesso a esses recursos aqui para a universalização do serviço de saneamento naquele momento eles precisavam otorgar esse serviço por meio de de diversas formas contratuais inclusive nenhuma forma contratual uma ligação do prefeito para o governador do estado mas otorgar esse serviço para o prestador estadual então eu tenho nesse modelo próprio ali daquela perspectiva de estado social pós segunda guerra e no Brasil com muita força naquele período do regime militar é uma solução centralizadora vertical estatizante então eu crio grandes players eu crio grandes operadores de serviços de saneamento em âmbito estadual no Brasil a gente tem isso é 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 qual a estrutura de setor que isso é que essa reforma que é é implementou eu tenho 70% da prestação dos do serviço de saneamento dos municípios brasileiros é é promovida por companhias estaduais por essas companhias que eu havia colocado para vocês os outros 26% eu tenho uma prestação direta municipal Então, eu tenho em torno de dois terços da atividade prestada por companhias estaduais e um terço por serviços municipais, de maneira direta, com várias formas de organização. Eu tenho desde autarquias municipais, fundações municipais, diversas formas. 7% apenas do mercado de saneamento do Brasil é prestado por empresas privadas hoje. Esses dados aqui são de 2021. Mas o que acontece? Ao sinalizar o volume de investimentos entre essas três espécies de operadores aqui, eu observo que os prestadores privados, ainda que eles sejam a menor parte, eles são quem mais investe em atendimento de água e esgotamento sanitário. Eu tenho índices de acesso a essas atividades. Tirando aqui a questão da coleta de esgoto, que eu tenho a maior parte por parte dos prestadores municipais, grande parte aqui, então, por conta desses operadores privados. Com tarifas médias, parelhas ali, similares a dos operadores estaduais. Os serviços municipais, eles tendem a ter tarifas mais baixas do que tanto os operadores estaduais quanto os operadores privados. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Por que? Por conta dos problemas no municipalismo brasileiro, o prefeito tem pouca coisa para fazer em ano eleitoral. Ele depende de recursos para muitas coisas e municípios, como vocês sabem, eles são quebrados em grande parte. Eles têm dificuldade de acesso a recursos. Mas uma coisa que o prefeito pode segurar é a tarifa de água, tarifa de esgoto. Então, eu tenho aqui, então, um volume, valores de tarifas mais baixas, mas também despesas mais baixas. Por quê? Porque eu tenho serviços menos estruturados. E, mais importante, níveis de investimento muito mais baixos. Os municípios têm as tarifas mais baixas, mas eles não têm recursos para fazer os investimentos necessários em ampliação do sistema. Os operadores privados, apesar deles serem em torno de 7% de todo o serviço, a média de investimento deles é muito mais alta do que todos os outros tipos de operadores. Investimento per capita, então, nem se fala. A rigor, eu tenho, então, ainda que ele se represente aqui, 7%, o total de investimentos dos operadores privados do setor, ele vai representar aqui em torno de 30% de todo o investimento privado. A gente tem um processo progressivo aqui da década de 90 de ampliação da participação privada no serviço de saneamento básico, sobretudo em municípios de menor porte. Os municípios de maior porte agora estão, sobretudo com esses últimos processos licitatórios que a gente teve em Alagoas, no Rio de Janeiro. Mas a grande maioria aqui são em municípios de até 20 mil habitantes, até 200 mil habitantes. Só 14% é que tem aqui em municípios acima de 200 mil habitantes. Com diversas formas de participação, tanto concessões plenas, ou concessões só de serviços de água, PPPs, concessões parciais de esgoto, etc. Então, eu tenho, o mais importante que eu preciso que vocês guardem é, eu tenho essa estrutura aqui, competitiva setorial. Eu tenho essa estrutura, na verdade, de organização do setor. Serviços otorgados, na maior parte, é sem licitação para companhias estaduais ou para serviços municipais. Então, eu tenho aqui metas mais fracas e menor vinculação a cumprimento de contrato. Eu não tenho, é muito difícil eu conseguir ameaçar, por exemplo, uma empresa estadual de caducidade, se eu não tenho sequer uma meta de ampliação do sistema de esgoto, que existe, bom, e esse instituto nem é aplicável dessa forma ali para esses contratos de programa. No ritmo atual, a universalização dos serviços acontece no país apenas em 2055, né, se for utilizar o nível atual de investimentos que a gente tem. Mas o que acontece no saneamento? Eu tenho acesso ao saneamento de maneira ampla na região sul e sudeste. E aonde? Nos principais municípios. E aonde nos principais municípios? Nas áreas mais ricas. É caro eu fazer investimento em saneamento em regiões pobres, em regiões periféricas, na região norte e na região nordeste. É muito caro, porque eu tenho que ter um grande investimento ali em rede, com uma baixa possibilidade de recuperação desses investimentos, porque eu tenho tarifa social na maior parte dos casos, eu tenho uma população mais espalhada, mais espalhada, então o investimento em rede para alcançar esses núcleos urbanos mais distantes ele é maior, então eu preciso de um investimento grande com uma baixa rentabilidade. Por isso, então, eu tenho uma concentração rico e sudestino. Essa população tem acesso ao saneamento básico no Brasil. Quem que não tem? A população que está na região norte, que mora na periferia, que é negra, que é pobre. Essa população não tem saneamento básico. Essa população, ela depende de pegar água no rio. Ela depende de pegar água no poço. Água no poço que ele furou em casa, do lado de uma faça séptica. Então, não tem nenhum tipo de controle em relação à qualidade dessa água. Eu tenho uma população aqui que ainda morre de diarreia por conta de baixo acesso à água potável e ao saneamento básico. Bom, tendo em vista esse cenário aqui de investimento, uma necessidade do aumento do investimento e uma perspectiva de maior investimento por parte dos operadores privados, a lei, ela estabelece, com princípios estruturantes, a necessidade de formalização dos contratos e a exigência que esses contratos sejam antecedidos, que os novos contratos sejam antecedidos pela seleção competitiva do prestador do serviço de saneamento. Então, eu tenho a sustentabilidade econômica desses contratos, então eu preciso de projetos que sejam economicamente sustentáveis, baseados em seleção competitiva do prestador. Eu tenho um setor que, como vocês sabem, ele é de monopólio natural. Então, é muito difícil estabelecer mecanismos competitivos durante a prestação da atividade. Então, a competição tem que ser instalada ex-ante. Eu preciso de uma competição para acesso ao mercado. Por isso, eu estabeleço a obrigatoriedade de licitação para novos contratos. Em relação aos contratos existentes por parte do Estado, é vedada a pactuação de novos contratos. Houve uma discussão grande ali quanto à possibilidade de... Já veio aqui um regime de transição, mas o veto estabelecido pelo Poder Executivo na época da reforma do marco legal, que previa, por um acordo no Congresso, um período de transição em que os operadores estaduais, que, por exemplo, não tivessem sequer contratos com os municípios, contratos de programa, contratos que, na verdade, são de consórcios públicos, um acordo interfederativo ali, que esses operadores pudessem pactuar ali, não me recordo agora, mas acho que era um prazo de dois anos, eles poderiam repactuar esses contratos. e tanto em casos que não existia contrato ou contratos que já vigiam por prazo indeterminado em razão da expiração aí do prazo previsto no contrato. Bom, houve o veto aqui, o artigo 16, era isso, estabeleceu um regime de transição até ontem, até 31 de março de 2022, e a intenção do governo federal aqui foi justamente reforçar esse processo de substituição dos contratos de programa por contrato de concessão. E os contratos de programa, para eles continuarem existindo, eles precisam passar por uma demonstração de capacidade econômica e financeira do prestador de serviço para alcançar ali a meta de universalização até 2033, que era um pouco ali do que eu mencionei muito rapidamente quando eu fui falar de universalização. Então tá. Bom, então, o primeiro vetor é a universalização, como grande meta setorial. O segundo aspecto que eu tenho aqui, o segundo vetor, é reestruturar essa estrutura aqui de mercado, essa estrutura setorial, aumentar a participação privada, diminuir aqui a ausência de metas vinculantes para esses autores. ou a ausência de, desculpa, diminuir metas não vinculantes àqueles atores ali públicos. Mas eu preciso, eu tenho que resolver um problema. Por que que o Plan Sabe, o Plano Nacional, desculpa, o Planasa, ele estabeleceu esse mecanismo aqui? Porque é muito mais eficiente eu prestar serviços de saneamento com grandes municípios e pequenos municípios ao mesmo tempo. Porque eu preciso aqui de investimentos cruzados. É muito caro investir em municípios de pequeno porte. Imagine, por exemplo, vocês, o município de Mirante da Serra, em Rondônia, em que eu tenho um município que ele não tem rede de esgotamento sanitário, ele não tem rede de coleta de esgoto até hoje. E é um município com a população espalhada, acho que 20, 30 mil habitantes. É muito difícil conseguir recuperar esse investimento até o prazo definido. Então, para isso, o setor de saneamento, ele se beneficia muito de economia de escala. Então, é preciso ter uma base grande de usuários, isso leva a uma redução de custo, de custo operacional, e eu tenho aqui uma maior racionalização dos investimentos e a maior possibilidade de recuperação. Então, grandes municípios, eles vão financiar o saneamento em pequenos municípios. Era essa lógica que orientou aqui a conformação do Planasa. A solução, então, que eu tenho aqui é essa, a solução de economia de escala com investimentos cruzados. Agregando municípios maiores com municípios menores que são menos sustentáveis. Isso já ocorre no setor de saneamento. Ocorre aonde? Ocorre dentro das empresas. Dentro das empresas estaduais, de acordo com o método do Planasa, de acordo com a racionalidade do Planasa, e nos operadores privados que fizeram, na verdade, já uma grande consolidação no setor. Os grandes operadores privados brasileiros, eles têm várias concessões pequenas dentro deles. Como é que ele torna viável uma concessão pequena no interior de Rondônia? Ué, ele... Eu tenho uma holding, na verdade, que vai centralizar esses serviços. Serviços de engenharia, serviços de gestão financeira, serviços ali de melhoria da qualidade, todas as questões envolvidas. Então, eu tenho essa maior sustentabilidade entre grandes municípios e pequenos municípios dentro dos operadores. Se eu tenho agora uma perspectiva de... já ver aqui que os serviços sejam prestados a partir de uma seleção competitiva do prestador, esse modelo não funciona mais, porque eu vou precisar... Eu tenho, na verdade, um rompimento dessa estrutura, eu tenho uma pulverização desses grandes operadores aqui em operadores menores. Qual que é a solução do marco? A prestação regionalizada dos serviços. ele define de uma maneira específica na conformação da política setorial que os serviços, eles devem ser sempre que possível prestados de maneira regionalizada. Eu crio, então, aqui grandes polos para a prestação do serviço. Então, eu privilegio modelos de concessão, modelos de participação público-privada que levam em conta vários municípios e não apenas um grande município. Porque, senão, o que aconteceria? Os grandes municípios, as capitais, por exemplo, do país, teriam ali bastante interesse em processos licitatórios, mas esses municípios em que demandam muitos investimentos e possuem uma menor capacidade ali de recuperação desses investimentos não seriam atrativos. Teriam ali licitações vazias, leilões vazios. Então, os objetivos aqui da regionalização é a geração de grande escala, a viabilidade técnica com a economia financeira dos serviços, a fim de quê? A fim de assegurar a universalização dos serviços. De que forma o Marco prevê aqui a estruturação desses mecanismos de regionalização? Por meio de mecanismos que todos nós conhecemos, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou micro-regiões, e cria, na verdade, duas categorias distintas. A unidade regional de saneamento básico e os blocos de referência. As regiões metropolitanas, né, esse modelo aqui é um modelo definido de uma Constituição e a partir do Estatuto da Metrópole. Então, não tem aqui grandes novidades. Já na unidade regional de saneamento básico, eu não tenho a necessidade de municípios que sejam limítrofes. Eu não preciso que os municípios sejam agregados ali numa região metropolitana, que exista conorbação, que existam todas essas questões aqui relacionadas ao planejamento urbano. Eu vou pegar, na verdade, os municípios dentro do Estado que formariam ali um bloco adequado para tornar viável a atividade, com o Estado sendo o grande organizador desse bloco. Caso isso não aconteça, a União pode assumir esse papel de organização desses blocos, né, e cria aqui, então, uma terceira categoria, um tercio gen, os blocos de referência. Tanto na unidade regional de saneamento básico quanto na região metropolitana, eu tenho modelos em que o Estado passa a fazer parte também dessa institucionalidade. No bloco de referência, a União organiza, mas daí ela cria um consórcio intermunicipal e ela sai. Então, o papel dela é só organizativo do bloco de referência, ela não ingressa no bloco, ela não faz parte desse processo de regionalização. Aqui, então, eu tenho uma manutenção em parte, pelo menos, dessa estrutura setorial que a gente havia conversado. É que, para os Estados, imagina o que é para o Estado de São Paulo perder a Sabesp, uma grande companhia. Eu não lembro agora qual governador foi, mas foi um dos tucanos ali, não lembro se foi o Alckmin, se foi o Serra, que falou, não, vou privatizar a Sabesp. E desistiu isso ao longo do governo, porque ele descobriu o tamanho, a importância que tem a Sabesp ali para o Estado. qual que é o incentivo que a lei estabelece para a universalização dos serviços? Acesso a recursos federais. É o mesmo incentivo que a gente tinha naquele modelo do Planasa. Eu só tenho acesso a recursos federais, eu só vou ter acesso a recursos federais nos casos em que há ali a prestação regionalizada da atividade. Um exemplo é o exemplo que eu acho mais famoso dessa primeira etapa do modelo de prestação regionalizada é o modelo do leilão da região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente fala o leilão da CEDAI, na verdade, não é o leilão da CEDAI. A CEDAI, ela não foi vendida. Eu tive aqui a conformação de blocos de municípios e da própria divisão da cidade do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro nesses blocos para tornar esse projeto viável. Eu tive no primeiro leilão o leilão dos blocos 1, 2 e 3, desculpa, o bloco 1, bloco 2 e bloco 4, o bloco 3 acabou dando vazio e foi leiloado não faz muito tempo. Mas o que eu tenho aqui, então? Eu tenho a região metropolitana do Rio de Janeiro que se organiza ali nas imediações da cidade do Rio, conformam ali os blocos e eu agrego outros municípios por meio de acordos interfederativos nesse processo de licitação. Então, eu faço aqui a concessão dos serviços de água e esgoto em toda a região e mantenho na CEDAI o que? O serviço de captação e tratamento de água em 13 municípios da região metropolitana, em grandes municípios, com a venda da água tratada para os operadores privados. Então, eu tenho aqui uma reorganização do setor. O leilão da CEDAI, o leilão ali da região metropolitana do Rio de Janeiro, ele é o grande exemplo aqui do que vem a ser esse modelo de prestação regionalizado. Ainda que ele não tenha adotado, por exemplo, aquelas figuras que a gente havia comentado, dos blocos de referência e das unidades regionais de saneamento básico. Até porque ele foi estruturado pelo BNDES antes. Então, os estados passam agora, passaram, na verdade, para o processo de aprovação de leis nesses últimos um ano e meio para a conformação desses blocos de referência. Veja, eu tenho aqui vários problemas nesse processo. Por quê? Os estados, eles querem manter o controle deles, a importância política e econômica deles na atividade de saneamento. Então, em vários casos eu tive a conformação de blocos de referência apenas para manter o poder da estatal prestadora do serviço. Imagine, por exemplo, Paraná e São Paulo, que eu tenho operadores pujantes naqueles estados que são grandes empresas, que são empresas importantes, etc. Bom, então, eu tenho a universalização como meu primeiro vetor e o vetor mais importante, o vetor orientador de toda a reestruturação setorial. eu defino que a prestação agora, ela vai ser antecedida por processos licitatórios para uma seleção competitiva do prestador, então, eu estou inserindo aqui a competição dentro da estrutura setorial e obrigo aqui a formalização de contratos, porque se eu tenho uma reorganização da estrutura competitiva, eu preciso de contratos que viabilizem essa organização setorial. ao lado disso, eu tenho para assegurar que os investimentos cruzarem o saneamento básico como terceiro vetor a regionalização dos serviços. Pois bem, o quarto vetor que nós temos para a reforma setorial é a regulação nacional da atividade centralizada na ANA, na Agência Nacional de Águas. Vamos aqui falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho uma atividade que é monopólio natural, eu não preciso definir aqui o que vem a ser monopólio natural nem o que é regulação com um público tão seleto como esse. Mas eu preciso, por ser uma atividade monopolística e por ser uma atividade de serviços públicos, serviços com relevante interesse social, eu preciso ter uma estrutura regulatória condizente para assegurar a consecução dessa atividade para esses fins públicos que a gente definiu e evitar comportamentos oportunistas. Eu não vou entrar aqui nessas questões por que eu preciso regular, por que é importante regular casos de monopólio natural em mercados públicos. Mas a lei vai estabelecer alguns objetivos específicos da regulação para a atividade de saneamento. Então, estabelecer padrões e normas para adequar a prestação e a expansão da qualidade do serviço e satisfação dos usuários, garantir o cumprimento das metas estabelecidas nos contratos e no planejamento municipal e regional, a prevenção e a repressão do abuso do poder econômico, dentro daquela ideia que a gente estava discutindo sobre o monopólio natural, e definir tarifas que assegurem, por um lado, equilíbrio econômico-financeiro de contrato e, por outro lado, amortidade tarifária. Eu preciso de tarifas que não sejam baratas, igual são, por exemplo, as tarifas dos municípios em que há prestação direta. Eu preciso de tarifas que sejam adequadas para garantir a expansão da atividade a todas e todos, senão eu não tenho expansão setorial, eu não tenho universalização dos serviços. Bom, ao definir esses objetivos para regulação, a norma, ela passa a obrigar o município, o titular da atividade a definir quem que é o regulador. Eu preciso ter um regulador do serviço, mesmo que e, na verdade, sobretudo, se o prestador for o próprio município, o próprio estado. Eu preciso ter um regulador externo e não... Eu, inclusive, incluo isso como condição de validade dos contratos. Eu preciso que exista aqui, efetivamente, uma regulação da atividade de saneamento. A maior parte dos municípios brasileiros não possui regulação para atividade de saneamento. Não regulação, mas não possui uma agência reguladora que acompanhe ali a consecução do serviço. E isso é muito grave. Por quê? Porque eu tenho daqui uma atividade que ela é regida de acordo com a vontade política do titular. Eu advogo, a minha atuação profissional, ela é no setor de saneamento básico. Os anos que eu mais trabalho como advogado são quais anos? Os anos eleitorais. Por quê? Porque daí eu tenho todos os tipos de decisão possíveis tomadas pelos titulares ali da atividade, pelo poder concedente, até pelo órgão do regulador. Eu tenho um processo aqui de aumento do número de agências reguladoras infranacionais, subnacionais, como queiram chamar. Mas essa estrutura aqui regulatória, hoje a gente tem em torno de 90 agências subnacionais. 90, pelo menos no papel, na prática em torno de 70 agências aqui subnacionais. Mas eu tenho problemas importantes nessa estrutura. Eu tenho ausência de uniformidade da regulação do serviço de saneamento básico. Imaginem vocês o que é um município aqui no interior da região norte, no interior aqui de Rondônia, constituir uma agência reguladora municipal com três funcionários. imagine o que é um município desse porte com três funcionários sendo que dois passaram no concurso público que era quem tinha ali disponível na região e o outro titular ali, o diretor, é um carreira regionária do prefeito ou irmão do prefeito, como alguns casos que eu conheço no Mato Grosso. E essa agência reguladora precisa fazer, por exemplo, um processo de revisão tarifária extraordinária, analisar taxa interna de retorno de contrato de concessão, alocação de risco e promover reequilíbrio econômico-financeiro. É evidente que eu não tenho capacidade técnica para isso, não tenho capacidade institucional para isso. Muito menos controlar metas, exigir cumprimento de meta, etc. Eu tenho aqui uma dificuldade muito grande e uma disparidade muito grande em termos do que vem a ser regulação do serviço de saneamento básico em âmbito nacional. Imagina o que é um operador privado que atua aqui em São Paulo, aqui no Mato Grosso, na região norte, na região nordeste, em municípios dos mais diversos portos possíveis. Eu tenho em cada caso um contrato, em cada caso uma estrutura de regulação da atividade. Aqui eu tenho um caos, é muito difícil, então eu tenho uma mobilização de recursos e eu tenho uma atração de investimentos para assegurar a universalização, que para a gente é muito cara. Então eu tenho esses problemas também relacionados a governança regulatória, reduzir a capacidade institucional por boa parte das agências e de captura do regulador. E aqui eu tomo a liberdade de utilizar um conceito de captura pública, apesar de não ser o conceito claro, o clássico do que vem a ser captura do regulador, mas um problema que a gente tem no Brasil hoje em termos de regulação no setor de saneamento básico é que se eu tenho uma pulverização de pequenas agências em pequenos municípios ou de agências estaduais em que o titular ali é o próprio Estado, o principal interessado é o Estado. Imagine no Estado de São Paulo, eu tenho uma grande agência estadual, eu tenho outras, mas eu tenho uma grande agência estadual, o governador do Estado que é dono da principal prestadora de serviço do Estado. é claro que isso pode gerar ali problemas relacionados ao que que vem a ser ali o interesse do Estado versus até o interesse do município. Isso acontece de maneira ampla, então eu tenho aqui agências reguladoras que não têm efetiva autonomia e independência, autonomia e independência necessária para assegurar a universalização dos serviços, acompanhar a consecução desses contratos. Qual que é a solução que o Marco faz? Ele atribui à ANA um papel diferente, um papel único na regulação federal brasileira. Ele estabelece à ANA a atribuição da edição de normas de referência para a regulação dos serviços públicos para o saneamento básico. A ANA, eu não torno a ANA uma agência federal, eu não federalizo a regulação do serviço para o saneamento básico, ela não vai fazer análise de contrato, ela não vai fazer análise de cumprimento de meta, ela não vai impor sanções ali ao prestador de serviço por qualquer motivo que vale, não, ela sequer vai editar as normas de regulação da atividade especificamente, ela vai definir normas de referência para a regulação, normas que os reguladores municipais e intermunicipais possam se espelhar para estruturar a sua regulação ali em âmbito local ou regional. então, com isso, nesse modelo, eu preservo a competência dos municípios e dos estados na edição ali de normas regulatórias para a atividade, mas ao mesmo tempo eu uniformizo em âmbito nacional e melhoro que a qualidade da regulação estruturada no setor, então a ANA tem esse papel norteador do sistema regulatório em saneamento básico. Bom, mas por que que os municípios e por que que os estados iriam aderir a essas normas de referência da ANA, já que elas não são obrigatórias, elas nem podem ser obrigatórias, senão teria aqui um risco relevante de inconstitucionalidade dessas normas. Bom, eu tenho um processo de adesão voluntária, só terá acesso a recursos públicos federais quem aderir às normas de referência da ANA, assim como eu faço em relação à regionalização da atividade. A atuação, então, da ANA, a ANA não passa, não vai regular diretamente o serviço em âmbito local, ela é implementada de modo indireto, por meio da edição de normas de referência e matéria regulatória. A regulação e fiscalização imediata continua sendo feita pelas agências reguladoras municipais e regionais e estaduais. Aqui, por exemplo, eu tenho uma diferença grande em quanto o papel que a ANEL tem no setor de energia elétrica. O setor de energia elétrica tem uma atividade que ela é efetivamente federal, digitalidade federal. A ANEL, ela tem parcerias com agências reguladoras estaduais, sobretudo, mas as agências reguladoras, eu não tenho ali delegação da atuação regulatória, tem uma delegação sobretudo da atuação fiscalizatória da ANEL. Então, essas parcerias são definidas nesses termos. no caso da ANA, não. A ANA, ela edita a norma de referência e eu tenho aqui um processo de adesão e de reforma desses reguladores municipais. Bom, quais são aqui os próximos passos? O que está acontecendo? O que aconteceu, na verdade? Os próximos passos estão sendo concluídos agora. A gente, então, teve a publicação da lei aqui em julho de 2020, depois da análise dos vetos da presidência da república que foram mantidas pelo congresso aqui em março de 2021. Eu tive a publicação do decreto que vai definir de forma a ver se dá o apoio técnico e financeiro da União. A publicação do decreto que determina a metodologia para o processo de capacidade econômica e financeira dos operadores. a edição daquelas várias normas que eu mostrei para vocês dos estados para estruturar a regionalização dos serviços ali até julho de 2021. A discussão entre até dezembro de 2021 para a demonstração da capacidade de economia e financeira de acordo com os parâmetros definidos no decreto. E agora, a inclusão nos contratos em vigor das metas de universalização dos serviços e das questões aqui atinentes à regionalização da atividade. Até o final do ano ainda é necessário a publicação dos planos de saneamento básico e o atingimento aqui das metas até 2033. A questão central agora dentro do setor e em termos aqui da transição setorial passa por conta desse momento aqui. O estado do Paraná, por exemplo, ontem, a agência reguladora estadual não certificou a capacidade do prestador estadual em mais de 200 municípios do estado. Agora não me recordo especificamente o número, mas a CNEPAD não conseguiu mostrar a capacidade econômica e financeira em vários municípios ali. Isso envolve a extinção dos contratos de programa que ela tem ali com com esses municípios. Então eu vou ter aqui uma discussão muito grande e há aqui também um debate se essas metas elas são passíveis de inclusão nos contratos de concessão da mesma forma em que acontece aqui na comprovação da capacidade econômica e financeira para os prestadores estaduais. Isso aqui é uma discussão que está em andamento e vai e com certeza que terá muito andamento ainda pela frente. É... Eu acho que eram esses os aspectos principais. A Ana vem editando normas de referência já editou algumas ela tinha uma agenda regulatória muito muito ambiciosa é importante a Ana é uma agência que passou por uma estruturação grande é um setor do qual ela nunca teve uma atuação específica porque a Ana tinha a função apenas da da gestão ali de recursos hídricos da política nacional de recursos hídricos e passa a ter agora essa função específica em saneamento básico ainda não tinha então ela está formando um corpo técnico que já é muito competente sobre esses temas né mas precisa que a correr agora com a ambiciosa agenda regulatória que eles têm esse status aqui está desatualizado o o mas eu tenho aqui então normas que vão tratar dos mais diversos temas que eu não vou me aprofundar para vocês nesse momento porque eu estou nos meus cinco minutos finais e eu prefiro deixar esses a gente tem um tempo maior de debate do que eu me estender aqui então eu queria agradecer ao professor Iori e à organização do evento pela oportunidade de conversar com vocês hoje tire um print se vocês puderem avaliar a minha exposição eu sempre agradeço isso permite que a gente melhore cada vez mais e quem tiver interesse em conhecer mais sobre saneamento básico discutir saneamento básico de verdade venha fazer parte do GESANE a gente deve abrir mais uma chamada de participantes agora em final de maio desculpa final de abril início de maio com a realização de um evento nacional é sempre online então vocês podem estar em qualquer lugar que vocês serão muito bem-vindos muito obrigado obrigado professor Iori e ficou a dispor agora para conversar com vocês sobre esse tema que para mim é muito apaixonante muitíssimo obrigado Gabriel a exposição passou rápido porque embora seja uma hora de exposição a temática é muito apaixonante e cativante sem dúvida uma das temáticas mais importantes para a categorização de um país como um país desenvolvido e não é incomum nas conversas que se tem inclusive em âmbito de pós-graduação quando se quer classificar o Brasil como um país em desenvolvimento ter pessoas dizendo que não o Brasil já está em outro nível não se nós olharmos esses indicadores básicos de cidadania que envolvem um mínimo de segurança segurança sanitária esse tipo de matéria é muito importante para que se define efetivamente o nível de desenvolvimento de um país de nada adianta ter um desenvolvimento econômico pujante se não se tiver uma se não se cuidar adequadamente da saúde da população do acesso a bens fundamentais e evidentemente saneamento básico é um deles eu tive enquanto nós damos tempo para quem quiser se inscrever eu fiquei bem impressionado com o primeiro vetor que é o vetor que foi descrito na sua apresentação da universalização que não deixa de ser um tema transversal relevante para diversos setores tanto de infraestrutura quanto os setores efetivamente de acesso a serviços essenciais e eu não conheço bem não conheço o setor eu sou um curioso do setor e a minha pergunta é no sentido de se verificar se se a proposta de universalização estaria assediada exclusivamente em fixação de de tarifas que justificassem a expansão do serviço pelo próprio prestador ou se haveria algum tipo de esforço no sentido de definir como em outros setores acontece fundos de universalização capazes de implementar essa universalização por outros meios e políticas públicas e que fossem munidos por fontes tributárias essa é uma questão que eu imagino que seja bem complexa no setor de saneamento exatamente pela federalização desse setor mas enfim é algo que eu gostaria de ouvir as suas impressões sobre como que anda a quantas anda essa discussão sobre os caminhos para universalização o Brasil tem uma péssima reputação em termos de uso de fundos de universalização em diversos setores ele vai mal nesse ponto e às vezes por cuidado exagerado de órgãos de controle né então a minha a minha pergunta é se se o setor caminhou bem tem caminhado bem com essa com o novo marco regulatório posso responder professor já ou a gente faz perguntas em bloco tá é veja o o adereço aqui por exemplo a política do setor elétrico né em que eu tive essa estruturação por meio de fundos colocado de maneira muito clara na conformação setorial como um todo e e esse é um termo de discussão porque por conta do impacto tarifário é dessas contribuições e daí é da conformação desses fundos no saneamento eu tenho uma dificuldade grande porque porque no setor elétrico eu consigo fazer a estruturação disso por meio da instituição de contribuições específicas eu tenho um uma estrutura de aporte uma estrutura depois de alocação desses recursos muito centralizada no saneamento eu não consigo definir sequer uma tarifa em âmbito nacional é não consigo definir uma tarifa sequer em âmbito regional o o então fica difícil eu 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 fazer a conformação desses fundos por meio dos próprios usuários eu vou exigir na verdade recursos a da união então eu tenho sim a a lei ela prevê a conformação de fundos setoriais porém é no saneamento básico esses fundos eles são aqueles fundos gerais ligados a desenvolvimento urbano aquelas fundos de investimento próprias ali da união pra que alocam ali recursos pra isso a uma outra perspectiva daí não tanto é sobre fundos mas a abertura de linhas de investimento tem também o papel dos bancos de fomento brasileiros sobretudo a caixa econômica e o o BNDES pra pra promoção aí desses investimentos mas é no setor de saneamento em razão justamente disso eu tenho uma titularidade municipal uma uma simetria muito grande entre os titulares dos serviços os operadores dos serviços e organização desses serviços é muito difícil eu 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 promover uma política de universalização como eu fiz em telecomunicações ou no setor elétrico é centrada nesses fundos e até porque no saneamento básico ao contrário do setor elétrico ao contrário do setor de telecomunicações em que as políticas de universalização elas são apenas é elas atenderam sobretudo acho que eu vou falar agora dos anos 2000 tá a mas elas elas visavam a atender quem estava ali à margem né regiões rurais ou populações ali que vão ter uma dificuldade maior de acesso efetivamente então eu vou financiar a poste ali pra pra conseguir um luz pra todos numa região rural no caso do saneamento meu problema é estrutural quando eu falo em 40% de acesso a tratamento de esgoto eu tenho um problema estrutural é metade do país então eu não a não ser que a união conseguisse mobilizar recursos pra garantir a universalização de tratamento de esgoto pros outros 60% do país vamos lá 50% que faltam já que minha meta é de 90% é a não ser que a união falasse não eu tenho esse recurso pra isso eu vou dar aqui pra todos os municípios que precisarem não eu vou precisar por meio de mecanismos tarifáveis e por meio de investimentos ali dos próprios operadores os fundos fazem parte do setor de saneamento mas eles são secundários a política aqui a visão sobretudo da reforma foi a reestruturação setorial porque eu tenho um problema da estrutura do setor então eu preciso reestruturar o setor de alguma forma ótimo então eu uma outra questão que me chamou a atenção foi num slide seu em que aparecia apenas uma foto da colocação da tubulação provavelmente de esgoto ali e ela vinha toda torta ela vinha caminhando assim de uma forma que parecia não tão profissional essa parte dos requisitos técnicos de instalação exatamente para que se tenha é um investimento pesado que espera-se que também dure por muito tempo não é como uma 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 rede de telecomunicações que pode ser que troque que seja trocado daqui a dez anos cinco anos às vezes um pouco mais mas não muito mais do que isso existe algum tipo de a regulação do saneamento da ANA nessas diretrizes nessas normas que são indicativas ela ingressa em aspectos de de disposição da infraestrutura ou seja qualidade do material requisitos de mínimos de durabilidade coisas desse tipo veja professor a a a forma como a o saneamento ele é diferente a obsolescência técnica do saneamento é muito distinta do que eu tenho no setor elétrico do que eu tenho no setor de comunicação de telecom sobretudo né eu tenho aqui indústria pesada mas eu tenho indústria pesada que é enterrada na terra eu vou ter aqui uma melhoria eu tenho um avanço tecnológico grande em termos de tratamento de água em termos de eficiência energética em termos vários aspectos aqui que são importantes mas mas o grosso ali da infraestrutura aquela parte pesada e que é a que a gente ainda tem uma demanda muito grande no Brasil que é justamente ampliação da malha mesmo da rede e esse avanço tecnológico essa obsolescência ela não é um problema tão tão relevante ele é relevante mas não nem tanto o que a a forma normalmente de controle que se dá em relação à implementação da infraestrutura ela se dá por metas mas daí não não tanto metas de em termos técnicos ali de que forma eu vou fazer implementação daquilo mas metas em relação às finalidades uma meta muito importante por exemplo nesse aspecto é a meta de redução de perdas metade quase da água no Brasil produzida hoje tratada hoje ela vai ela sai do sistema por vazamento então para isso eu preciso de uma melhoria técnica em termos de instalação de infraestrutura e de uma melhoria operacional do prestador então eu tenho uma meta de redução progressiva dessas perdas essa meta inclusive faz parte lá do artigo 11b da lei nacional de saneamento básico é uma meta obrigatória nos contratos então eu vou fazer a redução eu vou fazer o controle dessas metas nesses termos daí com isso eu tenho renovação de parque de hidrômetros a cada cinco anos eu vou ter várias outras coisas que vão que puxam na verdade esse avanço em termos de infraestrutura se o professor pegar por exemplo e analisar o contrato da dos serviços no Rio de Janeiro é o último leilão do BNDES é que a modelagem foi feita pelo BNDES eu não tenho nenhuma meta específica em termos de investimento você precisa utilizar essa infraestrutura eu não tenho proposta técnica eu tenho uma proposta de tarifa mas eu defino metas e eu controlo metas falo você precisa investir lá tantos bilhões em coletores de tempo cedo como você vai investir isso isso não estava na proposta do licitante ele só precisava investir esse valor e isso agora vai ser definido com a agência reguladora como é que ele vai fazer esse investimento e fazer o acompanhamento desse investimento que é o que está previsto no contrato se acontece no Rio de Janeiro acontece no Leinão de Alagoas que seguiu esse caminho então essa preocupação com o parque de infraestrutura o parque implementado ela se dá pelo controle das metas de expansão e daí de qualidade do serviço de tratamento de água tratamento de esgoto ou metas de redução de pedras pelo que entendi as metas são definidas pelo poder concedente mas há uma certa pactuação de implementação dessa meta ou seja espera-se uma atitude colaborativa do regulado no sentido de combinar com o regulador a forma de implementação e o regulador estaria aberto para essa negociação é isso? as metas de acordo com a lei de acordo com a reforma implementada elas passam a ser obrigatórias um problema que a gente tem para não alcançar a universalização é que as metas eram quanto você consegue investir sem aumentar a tarifa eu faço isso com o operador estadual num contrato estruturado por custo de serviço as metas elas passam a ser obrigatórias nos contratos se o prestador ele não cumpre a meta ele perde o contrato ele sofre penalidades ele vai levar uma multa ele pode levar uma intervenção ou ter uma caducidade do contrato as metas elas precisam ser firmes então por isso que é importante o papel dos contratos e por isso que é importante a reforma dos contratos de programa existentes anteriormente que eu não tinha essas metas definidas de maneira específica eu precisava da boa vontade do prestador e da relação dele com o regulador para atingir essas metas e cada município decide como fiscalizará o cumprimento dessas metas é isso? cada titular sim porque eu tenho titularidades como ser conjuntas no âmbito e região metropolitana aí passa sem obrigação do regulador fazer o acompanhamento dessas metas e daí dos órgãos de controle também Ministério Público Tribunal de Contas etc eles vão fazer essa fiscalização em conjunto tá bem tá ótimo a minha preocupação é que justamente tem teoria regulatória que dirá que a falta de capacidade institucional indicaria métodos alternativos de fiscalização porque imagina a sua fala foi toda no sentido de que os municípios não tem muitas condições então certamente não terá também condições de fiscalizar e essa inteligência regulatória talvez seja mais útil no setor de saneamento do que em outros setores exatamente por essa evidência de falta de capacidade institucional uma solução que vem sendo adotada para isso nos contratos sobretudo nos novos contratos é instituir mecanismos que apoiem o regulador nessa atividade então eu implemento como uma obrigação contratual arcada pelo prestador do serviço a obrigação do verificador independente ou a obrigação do um dispute board para a solução de questões de interpretação do contrato crio mecanismos que não levem aonde que eu vou solucionar conflito então imagina meu município com a agência reguladora com três profissionais nenhum tem conhecimento na área e eu vou ter que levar a questão para o judiciário qual o judiciário a vara única desse pequeno município que às vezes é uma questão de um bilhão e meio não eu então reforço a importância da arbitragem que daí eu consigo botar ali alguém para definir a solução daquele problema mas alguém com grande capacidade técnica para isso então eu crio esses mecanismos que vão apoiar o regulador e vão apoiar o poder concedente no acompanhamento dessas de toda essa arquitetura contratual bom eu estou perguntando muito mas enfim eu gostaria de abrir para os interessados em realizar alguma alguma questão o Antônio Lari eu acho que tinha levantado a mão mas ficou uma pessoa que levantou a mão mas quando eu comecei a fazer as perguntas ele desistiu então professor eu vou fazer a pergunta aqui boa noite boa noite doutor Gabriel é que eu cheguei atrasado e não sei se eu peguei todo o contexto e pode ser que o que eu pergunto já tenha sido falado de forma expressa mas assim eu estava na universidade eu sou engenheiro civil na época e quando se criou o primeiro marco do marco regulatório do saneamento e também aqueles que tinham a previsão de extinção dos lixões e nada disso se confirmou e foi uma frustração muito grande né então assim dessa vez o que é que vai ser o protagonismo para que a gente tenha de fato a concretização dessas metas seria a regulação em si ou a estrutura da concessão é como diz a minha avó que eu homenageei aqui aproveito ela faleceu de covid ano passado de tutum pó é um pouco dos dois e tanto a questão da estrutura contratual eu eu crio mecanismos contratuais que dão maior exigibilidade dessas metas por parte do prestador de serviço e uma estrutura regulatória que também é permite aí um funcionamento mais adequado uma estruturação mais adequada da atividade para essas finalidades maiores sobretudo ali a nossa finalidade de universalização então o que que diferencia isso da da lei de 2007 ou da lei nacional de exíduos sólidos por conta que você havia colocado eu tenho metas que elas não passam a ser metas só da política pública elas são metas que elas têm que ingressar no contrato e daí eu tenho um mecanismo que não é mais tanto de soft law mas um mecanismo um pouco mais de hard law aqui por parte do prestador de serviço com um incentivo econômico tanto positivo quanto negativo é claro ele perde a possibilidade de prestar o serviço se ele não cumprir com essa meta então é diferente do município que eu falo olha você precisa cumprir com o lixão eu tenho aqui uma meta que você precisa acabar com os lixões até eu esqueci agora o ano mas mas aí o município vai fazer o que ele vai disputar isso na área na política olha essa meta aqui eu não tenho como cumprir ele não tem como cumprir eu vou ser preso então venha me prender mas você vai prender todo mundo aqui me parece que a relevância maior é afastar um pouco esses mecanismos que influenciam um aspecto político tanto com P maiúsculo quanto com P minúsculo a conformação ali da da atuação setorial e eu crio mecanismos mais jurídicos com uma maior força na verdade de exigibilidade por parte tanto dos titulares quanto da população e quanto dos órgãos de controle eu tenho uma meta no contrato que fala que eu tenho que ter x por cento de água esgoto até tal ano se você não cumpriu essa meta você está em descumprimento e eu vou ter aqui os mecanismos para analisar isso não é mais uma discussão que se dá entre município e congresso por exemplo a disputa foi muito grande durante o processo de aprovação dessa reforma justamente em razão disso os estados foram contra os municípios foram contra mas acabou passando por várias contingências políticas isso acabou passando até porque a gente está no o professor Hório havia colocado no início da sua fala a gente pretende um país de primeiro mundo em que eu tenho 40% 50% da água que vai para o rio ela tem fezes é uma coisa muito absurda então é necessário que uma reforma acho que o legislador naquele momento se sensibilizou com isso e conseguiu passar aqui um mecanismo de exigibilidade mais concreto do que eu tinha tanto na lei de 2007 quanto eu tinha na lei de resíduos sódios perfeito obrigado Gabriel agradeço Antônio Lari pela pergunta bom nós estamos chegando também no tempo já bem avançado eu acho que outras questões podem ser encaminhadas diretamente ao palestrante eu agradeço muito a disponibilidade viu Gabriel e a precisão da exposição sobre um tema tão complexo e tão importante para o país acho que não poderia ser outro tema de encerramento deste ciclo e eu fico muito feliz que o grupo esteja avançando essas temáticas porque realmente como eu disse inicialmente não dá para falar em um país que tenha pretensões de ser desenvolvido sem um saneamento básico universal então antes de mais nada um agradecimento de coração do núcleo e deixo então as palavras finais para o nosso palestrante para o encerramento do evento Bom professor Iori reitero na verdade os agradecimentos por todo o apoio que o senhor sempre deu para a gente pela própria existência do núcleo esse núcleo começou com uma discussão em aula né professor lembra que gostaria de discutir saneamento e eu gostaria de discutir saneamento e com isso a gente acabou conseguindo concretizar um primeiro passo mas um primeiro passo muito importante para discutir academicamente no âmbito do direito esse tema que é tão importante esse tema que é fundamental esse tema que com perdão da brincadeira básico a todos nós o que é o tema do encerramento básico então agradeço o núcleo de direito setorial regulatório parabenizo a organização do evento e fico ao dispor de todas interessadas e interessados para conversar mais a respeito os meus contatos estão já caminham professor Iori o PDF com a minha apresentação lá tem meu celular tem meu telefone tem e-mail e tem o site do nosso grupo de estudos quem tiver interesse por favor entre em contato a gente vai ter o maior prazer em conversar com vocês muito obrigado professor e parabéns de novo pelo evento tchau tchau